Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou preparar pra vocês esses deliciosos, esses peixinhos, né? Que na minha cidade eles falam lambari, outros lugares eles falam piabinha, né? São esses aqui, meu irmão já trouxe pra mim, já trouxe esse tratadinho, todos limpinho, né? Então eu vou só empanar ele aqui e fazer fritinho pra vocês verem como que eu faço, beleza? Então gente, vou usar esse limãozinho aqui pra dar aquele gostinho. Não coloquei sal, porque eles já colocaram bastante tempero pra trazer nele pra mim, né? Aí eu não coloquei sal não, mas se ele tiver sem sal vocês tem que colocar aí, beleza? O meu aqui, como já teve temperadinho, então eu só tô acrescentando um limão mesmo, tá bom? Aí eu tô colocando o suco de um limão. Vou misturar assim pra pegar um pouquinho de limão. Que não deixa dar cheiro, né? Que isso é muito bom, gente. Esse peixinho frito é maravilhoso. Em seguida que eu coloquei fubá de milho, né? E um pouco de farinha de trigo. Misturo tudo muito bem. Pode empanar com a farinha de rosca, mas eu gosto de fazer assim, do jeito que a minha mãe fazia pra gente, é muito gostoso. Aí eu empano todos eles assim, passo ele na farinha de trigo com fubá, bem sequinho assim. E levo pra fritar. E daqui a pouquinho eu já volto e mostro pra vocês ele já fritinho, beleza? Eu vou empanar. O pessoal tá prontinho, tem mais lá fritando, mas eu quis finalizar o vídeo com esses aqui, né? Então, pra vocês, olha que delícia, gente. É muito bom, fica bem sequinho, ó. É tudo de bom, né? Espero que vocês gostem aí da receita. Passa aí, é bem simplesinho, mas é muito bom, né? Então, vou comer um pouquinho pra falar pra vocês como é que tá aqui o limãozinho, hein? Muito bom. Muito bom. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos. E até a próxima receita. Um abraço a todos.